A Ford, em 1998, precisava buscar alguma coisa inovadora. Então nós começamos a rebuscar dentro do que a Ford fazia de produtos e nós chegamos à conclusão que nós tínhamos uma fórmula muito interessante. Primeiro que o consumidor brasileiro aspirava veículos como os utilitários esportivos. E naquela oportunidade, quem quisesse comprar um utilitário esportivo tinha que gastar muito dinheiro. Segundo que a Ford foi a criadora do segmento de SUVs no mundo e a gente sabia como fazer, a gente tinha fórmula dentro de casa. Então foi daí que veio o primeiro conceito e daí que a gente acabou concebendo o EcoSport. Isso já é por volta de 1998 e conseguimos lançá-lo em 2003. E já em 2003 foi um sucesso, porque a gente trouxe uma fórmula nova. Ninguém tinha nada parecido com o EcoSport em 2003. Em 2004 nós lançamos a versão 4x4, que reforçou a posição dele de ser um carro capaz, de ser flexível, de poder ir para a praia, andar em dunas, ir para o campo, etc. Em 2005 nós viemos já com a versão flex, o primeiro 1.6 dessa categoria flex. Depois veio 2006, nós já trouxemos ele já na versão freestyle. E o freestyle veio assim, inicialmente foi uma espécie de série especial. Mas deu tão certo, tão certo que ele dominou. E já naquele ponto a gente lançou o automático. Muita gente queria ter um carro automático dessa classe lindinha e a gente, de novo, a Ford veio e inovou nesse segmento com um carro compacto com transmissão automática. Em 2007 nós lançamos 2 litros, que é outra versão, assim, para quem gosta de desempenho e mais potência, também com uma versão flex. E ele foi nesse crescente, chegando em 2008, a gente, no final de 2008, começo de 2009, a gente já bateu uma marca de 500 mil unidades. Quer dizer, uma marca muito expressiva para um carro dessa classe. E a gente foi colocando outros componentes, como conectividade com o iPod, Inovamos na aparência dele, no interior e exterior. De tal forma que a gente chegou, já em 2011, com 700 mil unidades de EcoSport vendidas na América do Sul. Ele vendeu aqui, vendeu muito no México, vendeu na Argentina, nasceu aqui no Brasil, aqui em Camaçaria, aqui na Bahia. E agora a gente está tendo a chance de reinventar o EcoSport, né? Então ele está atravessando fronteiras. Vai servir mais de 100 mercados que estão agora se transformando num produto global. O mundo pode esperar um produto fantástico.